Deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver Ah, acabei! Que bonito! Nossa, e três lápis! E três lápis! Dá pra fazer a cadeira de praia! Que bonito! Eu já acabei, tia! Eu acabei! Também? Ok, ok! Então cada um traz assim o seu desenho Vamos sentar em roda aqui Vem também, vem! Todo mundo senta aqui no chão agora, em rodinha Amor, senta aqui Isso! Vem, Clarinha, senão não vai estar conseguindo dar Então vamos começar com o desenho do Francisco Francisco, mostra o seu desenho pra turma E conta como foram suas férias Eu fui na praia com meu tio Tomei picolé De chocolate Também estão tempinho Comi aquelas coisinhas de praia O que mais? Fiz arena pra praia É? Pegou jacaré? Peguei Você foi com quem? Você foi com o seu tio Sérgio? Sua É? Clara Conta pra gente, Clara Mostra o desenho E conta pra gente O que você fez nas férias? Moça bonita A moça bonita? Ela brinca com você? Brinca Ah, que bacana E essa aqui? Quem é esse cabeludo? E esse cabeludo? Salvador Esse é o Salvador? Lídia Lídia? Mãe Mamãe Lídia, Salvador Meu amor Olá Olá, Paula Tudo bem? Andréia, pode descer Rodrigo Oi, Rodrigo, vem Oi, meu amor Ele tá tão feliz Que passou as férias com o pai Ele fez um desenho tão bonito Do passeio Ah, eu sei Ele não fala em outra coisa Então, meu amor Vamos A gente já vai Paula, obrigada Até amanhã Tchau, querida Tchau, Rodrigo Oi, Sérgio Oi, Sérgio Seu tio Sérgio Chegou Seu tio Sérgio chegou Tchau, pai Boa noite Tchau Vem, vem Caramba, cara Oi Oi Olá, mãe da Clara Oi Como é que foi o seu dia de aula? Foi bem Mas tem dois amiguinhos novos lá da minha sala São menores do que eu Ah, mas não tem nenhum problema São novos amigos, não? Olha lá, Clara Já vem vindo Ah, obrigada, querida Ainda vou conversar um pouco com a professora Então, até amanhã, né? Tchau, tia Tchau, tia Até mais